Eu quero te explicar agora do que é que você precisa para investir na Bolsa. Você precisa de uma conta em corretora, uma conta em uma corretora de valores. Ah, Vinícius, eu não quero abrir uma conta em uma corretora. Eu quero investir de uma forma que eu não dependa de corretora. Eu não quero investir por meio da corretora. Como que eu faço? Te digo uma coisa, é impossível. É impossível você investir se não for por uma corretora de valores. Você precisa, isso está dentro da lei. Ah, eu quero investir em títulos públicos do Tesouro Direto. Tem que ser por meio de uma corretora. Quero investir na Bolsa de Valores. Tem que ser por meio de uma corretora. Quando você abre uma conta na corretora, você abre essa conta no seu próprio CPF. Está tudo rastreado lá, o governo federal rastreia. A CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, ela audita, ela fiscaliza as corretoras. As corretoras precisam de autorização do Banco Central, precisam de autorização da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, que é quem fiscaliza o mercado financeiro como um todo, para funcionar. E você só pode investir por meio das corretoras que tem essa autorização. Vinícius, como que eu descubro que empresas são essas? Sabe o que você faz? Você faz o seguinte, você entra no meu canal no YouTube e você dá uma olhada nesse vídeo aqui, olha só. Corretoras de Valores, o tutorial mais completo do YouTube, onde eu mostro como abrir uma conta e como usar na prática. Eu mostro absolutamente tudo aqui. É uma aula 100% prática de implementação, que foi para o ar há poucos dias. Então, assistindo isso aqui, você vai conseguir abrir conta corretora, saber tudo o que você tem que fazer relativo à corretora de valores. Então, o que você precisa? Só disso. Abrir uma conta corretora. Você não precisa pagar mensalidade para a plataforma. Você não precisa passar o seu dinheiro para ninguém. Mas Vinícius, eu não vou ter que mandar o meu dinheiro para a corretora? Não. Você vai mandar para a sua conta, no seu próprio CPF, dentro da corretora. É diferente. Você não vai mandar dinheiro para uma empresa, para a corretora de valores. Você vai mandar dinheiro para você mesmo, para o seu CPF. Quando você fizer o seu cadastro lá na corretora, você vai ver que você vai inserir lá os seus dados, o seu CPF, tudo. Esses dados vão cruzar com a Receita Federal. É tudo fiscalizado. E assim você tem segurança para investir na bolsa. E aí, quando você manda dinheiro para investir, você vai mandar dinheiro da sua conta bancária para a sua conta na corretora de valores. Então, é tudo do teu CPF para o teu CPF. E aí você vai lá investir. Aí você investe com paz e com segurança. Você só precisa de uma conta corretora, saber o que fazer, como analisar o investimento, como investir. Você vai lá e investe por conta no seu próprio CPF, tudo rastreado pelo seu CPF. Tudo fiscalizado pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Imobiliários. Você não vai ter nenhum problema. Se você tiver algum prejuízo, lá nesse vídeo das corretoras eu falo, tem um mecanismo da bolsa, que é o mecanismo de ressarcimento de prejuízos. Qualquer... Se você tiver algum dia... Eu nunca tive, tá? Se você tiver algum dia algum prejuízo decorrente de uma prática errada da corretora, alguma coisa que você se sinta lesado, você pode ser ressarcido em até 120 mil reais por operação reclamada, ou seja, por acontecimento de um episódio que te lese, que você acredita que foi lesado de alguma forma. Nem sei se essa palavra te lese existe, mas que você acredite que foi lesado de alguma forma. Então, existe todo um mecanismo por trás para quem faz as coisas da maneira certa.